Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e eu continuo sem webcam por enquanto, galera, eu não consigo gravar com webcam E o negócio é o seguinte, estamos aqui e agora vamos fazer a Turtle, Turtle, pode preferir falar no inglês americano Vamos fazer aqui a Turtle agora, e é o seguinte, eu já consegui, estava dificuldade aqui de achar a Stone, como é que faz? Mas eu lembrei que não precisa ser do modo que eles estão falando aqui, eu fiz assim ó, queimei a Stone e fiz vários Stones aqui, beleza? Eu já tenho um aqui, eu vou mostrar como é que faz ó, é o Glass Pain, aí eu vim aqui, faltava só essa aqui pra fechar 4, show de bola Vamos fazer 5, mas não tenho o suficiente, vamos pegar mais um aqui, pera aí, 6, agora sim, acho que eu tenho o suficiente aqui ó Não, falta só uma, pera aí, vamos pegar mais uma aqui, aí, uma, pra fechar aqui, show de bola Então fizemos 5 computadores Pode sair daqui, caraca, que barulho é esse, cara? Eu acho que foi o bicho que eu joguei aqui, ele está enchendo o saco aqui dentro, ele não morre dentro da lava, para! Pera aí Vamos voltar aqui Então vamos lá, aí eu fiz aqui a Turtle, como é que faz agora? Agora é só botar o Turtle e a Picareta de Diamante Picareta de Diamante E o Computador Não, pera aí, não é isso não Não é isso não, pera aí Ah, vai ter que botar o baú e 6 Ingots Iron Ingots Faz aqui, de novo, é, eu não lembrava mais, galera O Computer Ih, tem que fazer o baú agora Não tem, pera aí Sai tudo, sai, sai, sai Bom, vamos pra cá Transforma isso aqui tudo em madeira Vamos fazer aqui, tentar fazer 5 baús 2, 3, 4, 5 baús Ah, não tem 5 picareta, não adianta muito, né? Então vamos fazer um de cada vez, pera aí Ok Turtle E o baú Show, agora a gente vem aqui Sai, sai E põe a picareta Aê, garoto Mining Turtle Fizemos o Mining Turtle Dá pra gente fazer mais um? Dá pra gente fazer mais um aqui, ó Tem 3 diamantes Show de bola Vamos fazer mais um aqui Só botar aqui Não, não, tem que fazer o negócio do baú, né? Pera, pera Esqueci Ó Show Ok E o baú Agora sim a gente vai e manda a picareta aqui A picareta, mais uma Show de bola Agora sim, galera Agora sim a brincadeira começa a ficar boa Pô, cara, muito chato esse barulho aqui, cara Pera, eu vou quebrar esse bicho É muito chato Eu sei o que eu fiz, pera aí Vamos ver se esse girassado vai aparecer aqui Aquele aqui, ó Para, cara Que barulho chato Olha ele aqui Para Pronto Parou Chato Chato pra cacete, cara Bate Feliz Ah, é arrumar um emprego Bota a greve aqui também Para tentar não cair aqui dentro Ótimo Bota a greve Bom, ótimo Beleza Bom, vamos lá Nós vamos agora liberar o Bom, agora não Agora é o seguinte Agora Pera aí, vamos pegar aqui Ah, é a ganância, tá vendo? Eu não consigo ver isso aqui Não pegar A gente vai mais carvão Mas breve a gente não vai mais minerar praticamente A gente só vai fazer outros sistemas Que vão É, organizar E nos movimentos Porque, por exemplo Não dá pra ficar aqui É a vida inteira A gente tem que fazer Nossa casa lá fora Nossa casa tá muito feia Não aguento ficar assim Pegando o negócio É, é redstone É redstone e ferro Ferro, muito importante Ferro Pô, não peguei Filho da mãe Bom, tudo bem Ok, é a vida Não peguei o ferro E ferrei aqui A redstone Bom, vamos lá Vamos seguir aqui Caminho da roça Dane-se isso daqui Bom E é o seguinte Nós fizemos a nossa turtle aqui Vou mostrar pra vocês aqui Isso Cadê a turtle 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 Dá pra gente fazer várias paradas com ela Então, por exemplo A gente pode botar ela aqui Vamos fazer só um teste, tá? Eu quero que ela acerte isso aqui Eu vou fazer ela fazer 4 por 3, beleza? Muito bem Vou ter que cortar aqui Porque eu tenho que lembrar como é que faz Eu tenho uma instruçãozinha aqui Que eu tinha salvo da outra vez que eu joguei E eu volto daqui a pouco Aguenta aí que eu vou mostrar pra vocês como é que faz Muito bem, galera Voltamos aqui Vamos lá Vamos botar a turtle pra trabalhar Já tem uma ali trabalhando Mas é que eu tinha que lembrar Como é que faz essa configuração aqui Vamos lá Vamos fazer o seguinte Essa aqui Vamos botar pra cá É perigoso, né? Vamos botar aqui Só pra gente poder Tentar acertar aqui Eu sei que tem umas cavernas ali Vai abrindo tudo Vou mostrar pra vocês como faz Vamos lá Vou tentar lembrar aqui de novo Eu acabei de fazer Mas não lembro, né? Primeiro que você dá o nome Label 7 Você dá o nome da Do mineradora Miner02 Ok Aí eu vou pegar aqui Um que eu usava antigamente Que é um comando Já tá na internet Então é o seguinte Past Pin Já tá aqui Get Aí tem a numeração dele Cara, eu nunca lembro Pera aí Eu tenho que ver aqui Porque eu não lembro mesmo Qual a numeração Eu lembro que era 6 Achei aqui 6QM Esse aqui é o melhor B B L P Z Aí tem que botar o nome Do programa Se chama Epic Mine Foi algum corno Que fez aí Ah, já existe Porque eu já baixei no outro Então tá bom Então é só chamar Epic Mine Eu mostrei pra vocês Como faz Mas não precisa mais baixar Porque já existe Na minha base de dados Então é só botar Epic Mine Beleza Número De túnel de paralelo Acho que eu quero Eu só quero um Só diretão Qual é Isso aqui é o seguinte Qual é A largura do túnel Eu quero 4 E qual a altura 4x4 Beleza Comprimento do túnel Vou botar 30 Blocos Muito bem Vou usar um 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 cesto regular Baú regular Sim Isso aqui é um bug Não sei porque ele faz isso Quero usar tocha Quero usar tocha Também Senão fica cheio de monstro Tocha Beleza Eu vou usar o Ender Chess Não Porque não tem Vai passar por cima De itens específicos Não Ok Eu quero salvar Yes É o que eu sempre uso Eu quero gerenciar os slots extras Sim Número de slots para combustível 1 Para tocha 1 Para o Ender Chess 1 Ele vai para a esquerda Ou para a direita Nesse caso aqui De frente para ele Deixa eu ver Eu quero 1 2 3 4 Eu quero que ele vá para Direita Right Ok Olha lá As tochas vão ficar no 1 Combustível Esqueci de pegar Foi mal Pera aí Ih Cacida Nem tem Caraca Não tem Deixa eu pegar aqui Pera 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 E o sexto no 3 Beleza Eu sei que tem um jeito De ele descartar algumas coisas Mas depois eu vou ver isso aqui Ok Ele vai começar Pronto Já vai embora Ele vai 4 Ele vai ter que vir até aqui Ele vai pegando os itens para a gente Sacou? Os gravel vão caindo Se tiver O problema é o seguinte Tem um túnel ali Está vendo? Ele vai caindo Aí vai vindo monstro Vai vindo zumbi Aí ferrou Só fez 3 Porque ele não fez 4 1 2 3 4 Ah ele fez 4 Tudo bem Beleza Aquele conto inclusive da frente Bom Está vendo aí o nosso turtle funcionando Agora a nossa brincadeira realmente vai começar galera Agora vai começar de verdade Cacida Vai começar o terror Porque isso aqui A gente fala que é bom Mas começa um inferno Começa a desburacar tudo É tenso É tenso Tem que botar uma proteção aqui Porque às vezes vem creep Eles destroem a parada toda É bem infernal isso daqui Mas está minerando Beleza? Agora nós vamos botar outros automáticos Dá para fazer Dá para Um que ele Como é que é? Eu fiz 4 É 4 É árvores Ele verifica árvores É bem maneiro Ele vai cortando as árvores Tem um que vai plantando É show de bola Bom Nós temos agora alguns turtles Funcionando para a gente Usamos agora de carvão só Eu não vou acertar isso aqui direitinho não Porque o nosso tio não Ele já botou um baú ali Se ele já botou um baú É porque dá para a gente apagar algumas coisinhas Droga Fiz cagada Tem um gato aqui Isso mesmo Por que ele botou um baú? Show Está vendo? As paradinhas já estão aqui Mas ele botou também o O cobblestone Dá para a gente mexer nisso depois Depois a gente mexe Dois baús Eu botei isso tudo de baú dentro dele Vamos ver Um gato cara Aqui Não dá no seu gato Bom Deixei ele trabalhando aí Daqui a pouco a gente volta E é o seguinte A gente vai ter que construir um Ele está voltando Está voltando Que maneiro Ele vai acertar esse aqui Ué Ah eu pedi dois túneis de quatro É isso? Não Ele está só acertando Eu acho Deixa eu ver E eu não sei porque ele fez isso Pera Pronto Parou Show Ó Ele pegou mais coisas aqui Show de bola Vamos lá naquele baúzinho Que ele pegou Aí você vê que ele não põe luz em tudo Ele só põe em alguns lugares Porque sabe o que é Show Vamos levar esse baú aqui também Deixa eu levar tudo aqui Um gato cara Um gato na Minecraft agora Vamos carregar esse baú aqui Mas deixa eu ver aqui Só uma parada Vamos Vai com esse medo Olha isso Um gato aqui Mostra Minecraft Bom Voltou aqui o nosso Turtle Show de bola Viram como é fácil? Viu como é simples? E aí a gente pode começar A trabalhar aqui a nossa Viu como é simples? Viu como é simples? Viu como é simples? Viu como é simples? Obrigado.